Como instalar um triturador de sanita? Grau de dificuldade, dois martelos. Bastante discreto, este tipo de sanita monobloco com bomba embutida funciona sem tanque de descarga. Simples de instalar, o seu sistema de evacuação necessita apenas um tubo de pequeno diâmetro pode subir para se juntar a uma coluna de água de esgoto. Irá precisar de um triturador de sanita, tubo de PVC de 40 mm e cotovelos de 40 mm de diâmetro, tapetes para cimento, tirafundos, abraçadeiras de fixação mural, cola PVC, lixa. Basta ter uma fita métrica, um nível de bolha, esquadro, brequim, martelo, uma chave de fendas, uma chave de pontas, uma serra de metal com uma caixa de corte e uma chave inglesa. Antes da intervenção no seu sistema de entrada de água, desligue a fonte de alimentação principal. Espaço útil. Para instalar uma sanita, deixe pelo menos uma folga de 20 cm em ambos os lados da sanita e pelo menos 30 cm entre a extremidade da taça e a porta. As entradas. A instalação deve ter uma entrada de água com válvula de fechamento próxima à sanita. Nas proximidades da unidade, também deve fornecer-se uma fonte de alimentação de 10 a 16 amperes com conexão à terra. A tomada deve ser dedicada exclusivamente para este fim e a linha de alimentação deve ser conectada a um disjuntor diferencial calibrado para 30.000 amperes. A evacuação. Apresente a sanita em frente à parede onde a deseja instalar e coloque o tapete à prova de som sob a mesma. Desenhe uma linha vertical no eixo da sanita e com um esquadro contra a parede, marque a altura da futura conexão de PVC. Para a nossa instalação na cave, instale a sua conduta de evacuação para que esteja pronta a conectar. O tubo sobe diretamente na vertical para se conectar ao resto do chão. A evacuação de fluentes contenta-se com um tubo de PVC de 40 milímetros de diâmetro. Neste tipo de modelo, o tubo pode ir até 3 metros de altura e percorrer até 30 metros na horizontal. Evite a multiplicação dos cotovelos que retardam a evacuação. As fixações. Apresente a sanita e o seu tapete à prova de som virado para o tubo de drenagem e faça uma conexão temporária da evacuação. Marque a lápis os dois pontos de perfuração no chão através do tapete. Depois, remova a sanita, perfure e engate os tapetes. Fixe a tampa da sanita como demonstrado na ficha do produto. As conexões. No nosso caso, instale a primeira abraçadeira com um parafuso e, em seguida, insira a válvula de retenção e o tubo de conexão munido da sua abraçadeira com parafuso. A parafusa as abraçadeiras com parafuso da conexão, avance a sanita e o seu tapete de insonorização até ao encaixe da ligação de evacuação. Conecte a entrada de água com a mangueira e, em seguida, conecte o cabo de alimentação na tomada da parede. Quando tudo estiver ligado, aperte as fixações da sanita e abra a válvula de entrada de água. Corte o excesso do tapete com um cortador. Alguns fabricantes recomendam uma descalcificação periódica com um produto adequado. Despeje o produto, deixe-o atuar com a sanita desconectada durante umas horas e, em seguida, conecte-a novamente e opere o escoamento. A solução ideal, se a linha de esgoto estiver muito longe ou se instalar uma sanita, num local abaixo do nível de esgoto.